Meu nome é Favela, agora é sério. Estamos aqui com o secretário de meio ambiente, doutor Hércules. Quais são as alterações, mudanças aqui na logística da reciclagem? O que vocês estão fazendo aí? Nós vamos colocar a esteira para funcionar e a gente vai organizar melhor aqui a distribuição da reciclagem. Como você pode ver, é uma bagunça generalizada. Então a ideia é... Vocês improvisaram aqui para fazer esse trampa? Sim, sim. A gente vai colocar bloquete ali, onde a gente vai colocar a esteira, para que as pessoas tenham melhores condições de trabalho, né, Grupo? Certo. Esse piso que vocês estão colocando é reaproveitando esses bloquetes? Sim, estamos reaproveitando os bloquetes. A esteira em breve já vai estar funcionando? Sim, vem vendo. A esteira está aqui. Certo. Vamos por aqui? Vamos por aqui, que legal. Tudo bem? Tudo bom? Oi? Essas mesas também nós fizemos. A esteira está aqui, ó. Tá, tá. Agora o pessoal vai... Essa é a esteira que vai funcionar em breve. Nunca foi usada, hein? Novinha, nunca foi usada. A gente ainda vai ter que fazer um técnico para fazer ela funcionar, porque ficou abandonada aí. Essa esteira é aquela que faz a separação? O pessoal vai... Vai garimpando, né? Isso, vai separando. Faz o garimpo, né? Porque é reciclado, que não é. Certo. Entra por ali e vai fazendo o garimpo, né? Aí faz o plástico, separa o plástico, separa o vidro, o pé. Certo. E assim por diante. E vocês vão calçar tudo aqui? Sim, tudo aqui. A ideia é calçar... A gente vai, nesse primeiro momento, é só calçar essa parte aqui. A gente vai depois terminar aqui, concretizar com aquelas... Com os cantos da viga aqui, como você fala. A esteira, ela vem pra onde? Pra cá? Sim, a esteira vai ficar aqui. Ah, a esteira aí? Então em breve já está aqui, pronta pra... Não, sim. A gente, semana que vem, já quer ver se já inaugura isso daqui. Tranquilo, então. Vai ficar um espaço mais... Ah, mais limpo, né? Mais limpo, mais... Mais confortável pro pessoal trabalhar e mais organizado, né? Eu acho que o pessoal da reciclagem precisa disso, né? Todo apoio. Tá certo, então. A gente vai estar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.